A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Lá fora a chuva cai Não vejo mais o teu olhar Já não aguento mais Ficar sem te ver Lá fora a chuva cai Não vejo mais o teu olhar Já não aguento mais Ficar sem te ver Vou te procurar aonde for E acabar de vez com essa dor No fim do arco-íris vai estar Toda a paz do nosso amor Hoje um casal Me fez lembrar nós dois Daquele tempo bom Tempo do nosso amor Lá fora a chuva cai Não vejo mais o teu olhar Já não aguento mais Ficar sem te ver Lá fora a chuva cai Lá fora a chuva cai Não vejo mais o teu olhar Já não aguento mais Já não aguento mais Ficar sem te ver Vou te procurar aonde for Vou te procurar aonde for E acabar de vez com essa dor No fim do arco-íris vai estar Vai estar Toda a paz Toda a paz do nosso amor Eu vou te procurar aonde for E acabar de vez com essa dor No fim do arco-íris vai estar Vai estar Toda a paz Do nosso amor Do nosso amor Do nosso amor